A partir do interesse que a Petrobras demonstrou diante dos trabalhos realizados pelo Centro de Estudos em Petróleo e pelo Laboratório de Análises Químicas Industriais e Ambientais da Universidade, em 2003 foi criada uma parceria entre a empresa e a instituição. O laboratório é um dos mais bem equipados e mais complexos da nossa universidade e é um laboratório que tem várias peculiaridades. Ele não é um laboratório convencional nem de controle de qualidade, embora esse seja um foco dos mais importantes, um viés importante do nosso laboratório, mas é também um laboratório que mexe bastante com a parte de processos químicos e beneficiamento de produtos e processos químicos. Essa união traz benefícios para o FSM. Primeiro com projetos um pouco menores, de menor vulto, mas que logo, tendo em vista os bons produtos que nós conseguimos entregar para a Petrobras e também a qualidade dos relatórios e desenvolvimento de métodos analíticos, a gente conseguiu então dar um salto de qualidade e conseguimos novos grandes projetos, da ordem de um milhão, dois milhões, até três milhões de reais, inclusive para a construção desse prédio que aqui estamos e que trouxe uma série de recursos e benefícios, tanto em nível de implantação de infraestrutura ímpar, em termos de Brasil, como também formação de recursos humanos e atração de novos investimentos aqui para a Universidade e parceria com empresas privadas, resultando em patentes, artigos publicados e formação de recursos humanos em nível de pós-graduação, de alto nível e qualificação. Nesse ano, a Universidade recebeu o Prêmio Inventor Petrobras 2013. O prêmio foi criado com o objetivo de reconhecer a criatividade e a capacidade inovadora das instituições parceiras da empresa. O projeto premiado é chamado Processo de Separação por aplicação indireta de ultrassom para emulsões de petróleo do tipo água em óleo. Basicamente, aqui no Sepetro, a gente trabalha com duas vertentes. A parte da aplicação de ultrassom em micro-ondas para beneficiamento de óleo diesel e outros óleos, outras frações derivadas do processamento de petróleo e destilação do petróleo, e também com o processamento primário, ou seja, a purificação do petróleo antes da entrada na refinaria, porque os petróleos, pouca gente sabe disso, ele é extraído durante sua produção, emulsionado com água salgada. Então, os petróleos vêm misturados com água na forma de uma emulsão extremamente estável e de difícil separação. Esse petróleo não pode entrar na refinaria sob pena de causar grandes danos, incrustações e corrosão nas torres de destilação. Então, esse petróleo precisa ter a água e o sal que estão presentes nele, de forma emulsionada, separados. O objetivo é melhorar o processo de separação da água encontrada no petróleo. Essa separação é feita em sistemas eletrostáticos, com aplicação de água de salgada, de maneira a remover essa água emulsionada. Agora, para vários tipos de petróleo produzidos no Brasil, esse processo não é tão eficiente. Então, isso causa uma série de prejuízos do ponto de vista econômico, do ponto de vista técnico também, de atraso de processo. O trabalho premiado foi desenvolvido entre a UFSM, a FATEC e a Petrobras. De maneira que a Petrobras está investindo fortemente, não somente a Petrobras, mas outras empresas grandes da área de petróleo e petroquímica no mundo, estão investindo fortemente para beneficiamento de petróleo, usando energias alternativas. A Petrobras nos contactou para usar a parte de aplicação de microondas e ultrassom, de maneira a ver se essas energias alternativas teriam uma real eficiência no beneficiamento de petróleo. E, para nossa grata surpresa, após três anos de trabalho, nós conseguimos desenvolver vários processos de separação de emoções, com eficiências muito próximas de 100% na separação de água salgada. A parceria entre a Universidade e a Petrobras não tem prazo para acabar. Em decorrência sempre dos primeiros projetos, outras linhas foram existindo, outras possibilidades foram se abrindo. E até fruto dos resultados positivos que são sempre desenvolvidos ou obtidos em um projeto, é que se tem conseguido continuar essa parceria através de outros convênios. Então, sempre abre uma nova opção a ser investigada que abre margem para um novo trabalho. Atualmente, o Cepetro tem quatro projetos. Reúne nove professores e 35 acadêmicos dos cursos de Engenharia Química, Processos Químicos, Farmácia e Química Industrial, Licenciatura e Bacharelado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti